O Emoan que reforçaram o estoque do banco de sangue nesse período de fim de ano. As doações diminuíram. Primeiro é preciso fazer o cadastro, em seguida o teste de anemia. Depois disso, um questionário com pergunta simples de rotina, se a pessoa for aprovada, o próximo passo é a doação. Seu José faz esse gesto de solidariedade há 15 anos. Isso tudo bem, né? Ajudar sempre, tá sempre ajudando o próximo, né? Todo mundo que fizesse assim, acho que nunca faltava sangue aqui dentro, não é bom ano. O atual estoque de sangue está regular, mas como em todo o fim de ano, as doações diminuem. A direção faz um apelo. Nós estamos com o estoque regular para atendimento aos hospitais, na rede pública e privada. Mas nós estamos assim com ações de prevenção para evitar o estoque crítico. Então, se nós tivermos pouco doador, o que vai acontecer? Nós não temos plaqueta suficiente para atender a rede hospitalar. Essa plaqueta, ela só tem validade de cinco dias. O O positivo é o tipo de sangue mais procurado. Isso porque é universal. Mas todos os outros também têm a sua importância. E nesse período de fim de ano, a sala de espera do Emoan está, sim, completamente vazia. Doar é simples. O candidato deve ter idade entre 16 e 68 anos, pesar 50 quilos ou mais, boa saúde e não ter tido hepatite depois dos 11 anos de idade. Grávidas e mães amamentando não podem doar. Com tanta facilidade, o importante nesse Natal é fazer uma boa ação e ajudar o próximo. Olha, apesar das lojas de roupas e sapatos estarem lotadas, as vendas nas lojas de materiais de construção aqui de Manaus não atingiu a meta esperada pelos comerciantes. O comércio de materiais de construção em Manaus segue o mesmo ritmo nacional. Para esse ano, a associação local dos comerciantes esperava um crescimento de 12% em relação ao ano passado. Mas, segundo o presidente do órgão, até novembro o setor não superou os 5%. Eu acredito que em 2012 nós teremos um ano também de muito cuidado. Devemos comprar apenas aquilo que acreditamos que a loja conseguirá vender, para não ficarmos com os estoques acima do nível e, consequentemente, nos colocarmos em situações financeiras delicadas. Mesmo assim, tem gente que consegue aos poucos investir na construção. O Wesley constrói esse espaço de dois andares há um ano. Vai ser uma escola de fotografia e uma galeria para exposição. E só fazendo trabalhos extras, conseguiu juntar dinheiro para finalizar a obra. A gente está aproveitando isso para justamente terminar a obra, que já está há um bom tempo, que a gente já estava trabalhando com ela. Mas, realmente, quando chegam os orçamentos maiores, assim, de acabamento, como eu te falei, realmente vai pesando. Então, a gente teve que esperar um pouco para juntar um pouco mais de dinheiro para começar a retomar a obra de novo daqui da escola de fotografia. Já essa professora ainda faz o orçamento para reformar e ampliar a casa. Ela vai aproveitar o décimo terceiro para comprar o material. É difícil, porque você ainda tem que fazer o planejamento, o dinheiro, como vai dar. Comprar o material, pagar a pessoa, a mão de obra, tudo isso, né? Então, a gente tem que ir com calma, não pode assim... Fim de ano, vai aproveitar o décimo terceiro salário, então, para fazer tudo isso? Com certeza. Graças a Deus. Para você que acompanhou essa edição do Jornal do Tempo pela internet, muito obrigado. A gente volta a se encontrar na próxima edição. Jornal do Tempo pela internet, muito obrigado. Transcrição e Legendas Pedro Negri